Vamos pra balada fazer festa e farrear Levantar a poeira até o dia clarear Vamos pra balada fazer festa e farrear Ser o bom de mulher bonita, cerveja e viola não vão faltar Vamos pra balada fazer festa e farrear Levantar a poeira até o dia clarear Vamos pra balada fazer festa e farrear Ser o bom de mulher bonita, cerveja e viola não vão faltar Ser o bom de mulher bonita, cerveja e viola não vão faltar